Olá, tudo bem? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quais são as análises financeiras que você faz na sua organização? Você faz análise de rentabilidade, análise de liquidez ou análise de endividamento nas suas operações? Como é que você faz para verificar o grau de veracidade dessas informações? Porque só fazer análise não basta. Você tem que saber, de fato, a importância dessa análise, mas também a questão da confiabilidade desses dados que você está analisando. Porque se você pega apenas os dados do sistema e não confunda com os documentos ou até mesmo com informações de outros períodos da sua organização, como é que você vai saber, de fato, se essas informações são ou não verdadeiras? Dessa forma, é mais do que importante fazer a conferência desses dados antes mesmo de realizar as análises das operações financeiras da sua organização. Se você processou informações não confiáveis, não vai transparecer a realidade da sua organização. Tá ok? Forte abraço e até o próximo vídeo.